Os chefes, os condutores do povo de Deus, descuraram a oração e a penitência, e o demônio obscureceu as suas inteligências. Tornaram-se naquelas estrelas errantes que a antiga serpente arrastará com a sua cauda para os fazer perecer. Deus permitirá que a antiga serpente ponha divisões entre os soberanos, as famílias. Sofrer-se-ão penas físicas e morais. Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará castigos que hão de se suceder durante mais de 35 anos. Disse Maria Santíssima chorando em La Salette, França. E ela também disse, muitos abandonarão a fé e o número dos sacerdotes e religiosos que apostatarão da religião verdadeira será grande. Entre estes, encontrar-se-ão até mesmo...